Estamos há um ano em situação de pandemia, e nesse período, apesar de distanciados fisicamente com o calendário acadêmico suspenso, seguimos juntos construindo caminhos e repensando nossas vivências na UFPR. Agora, em 2021, a partir dessa experiência na modalidade remota, fomos capazes de avançar e iniciar o debate sobre a retomada do calendário acadêmico na UFPR. E isso não quer dizer voltar com as atividades presenciais. Continuaremos seguindo as recomendações dos cientistas e autoridades sanitárias em proteção à vida. A partir de três propostas diferentes e do acolhimento às colocações feitas pela comunidade, docentes, técnicos e discentes, foi possível avançar e estabelecer uma proposta diminuta de resolução para a retomada do calendário, que foi pensada para assegurar a oferta de disciplinas aos estudantes que não participaram do período especial, e garantir às coordenações de cursos a customização de oferta das disciplinas para a maior integralização do ano letivo de 2020. Para auxiliar nesse momento que exige de todos nós flexibilidade e trabalho colaborativo, foi criada a Comissão de Apoio e Acompanhamento da Integralização Curricular, um dispositivo interno que vai trabalhar diretamente com as coordenações de curso, ajudando a construir soluções que ampliem a integralização curricular. Com essa construção coletiva e colaborativa, o respeito à heterogeneidade acadêmica e administrativa da UFPR torna-se o princípio das ações na Prograde. Conheça agora essa proposta e acesse nosso cronograma de ações. A Prograde segue trabalhando a partir dos nossos princípios basilares, confiança, informação, cooperação e solidariedade. E você pode também colaborar. Acompanhe nosso cronograma de atividades e faça sua contribuição para que a retomada do calendário acadêmico resulte em uma solução que traga, na medida do possível, maior acolhimento para toda a nossa comunidade. Para mais informações, acesse o QR Code que aparece na sua tela ou acesse o site prograde.ufpr.br.